O que é isso? O que é isso? Diz e desejos, criando sonhos e fantasias que preparam o dia com pássaros em recuada. Perfumes nas flores das florestas e gatos de água cristalina caminhadas e aventuras pelas trilhas montanhosas. Gatosas banhos gelados nas cachoeiras. E quando a noite retorna é a vez do saldo e do salto temerário na ducha gelada. Para acabar no fim, no frio e no calor da terra da bossa nova. E tatiaia significa pedra cheia de pontas da língua tupi. Nome dada pelos índios a esse grande maciço montanhoso formado pelas encostas e o topo da serra da mantique. Aqui estão alguns dos acidentes geográficos mais extraordinários do meu país. Diz com o pico culminante da serra do pico Itá. E tatiaiaia com dois mil setecentos e sete metros no aciço das agulhas negras. e tatiaiaia com dois mil setecentos e sete metros no aciço das lentas. Santa Tereza Domingos Martins Vem a nova do imigrante Vivemos com o corpo e a alma E o Espírito Santo Numa curva sua E debaixo do sol Os turmões seu tempo Sobrento No lado oriental No Brasil Espírito Santo Do lado oeste Capixaba encontra Aquela corrente de pedra Verde e negra Que é Serra do Capacó Indo para o leste Encontro Dentro Mar Do frio Da praia Montanha Do frio ao calor Da pedra Ao mar Do peixe Ao orquídea Da planície Ao pico Do asfalto Do asfalto A um Amigo Do urbano ao suburbano Do atual ao antigo Do violão Alpiano Alpiano Na terra da voça Nossa Nossa Prova mind Rodara Vitória Tem um cenário Surpreende O enorme Carguero Navega Ao lado do carro, na avenida B, a mar, a pequena e a manchão sobre o mar, os anterros esticaram a cidade baixa, melhorando o domínio dos bairros modernos. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Vila Velha surgiu em 1534 pelo português Vasco. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. As esfeitos colonizadores se refugiaram na ilha em frente e fundam. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Anos antes de invadir o oceano, eles subiram a serra da terra da moça. Amém.